E agora a galera da Record aqui em peso, vou conversar com o Tom Bueno. Queria saber qual era a sua expectativa para essa revelação e queria que você desse um recado para a Fabiola, para o Bruno e para a Yarin. Olha, eu estava na ansiedade, mas eu estava torcendo para ser menina mesmo. Eu sabia que, assim, alguma coisa me dizia que seria diferente dos outros, assim, e eu estava torcendo mesmo para ser menina. E ela estava muito emocionada, desde a hora que eu cheguei, eu já vi que ela estava ali na expectativa. Claro que se fosse menino também, mas na hora que ela descobriu que era menina, a gente percebeu a alegria, a felicidade, né? Que é uma coisa nova, né? Vai ser manha. A menina vai chegar aí para tirar o reinado da Fabiola de casa. E eu queria, então, agora que você desse um recado para a Fabiola, para o Bruno e para a Yarin. Pode deixar. Obrigado. Bom, vou deixar então o meu recado para a Fá, para o Bruno, para a Yarin. Desejo toda a felicidade do mundo, que a Yarin venha com muita saúde, que ela já tem muito amor nessa família, né? Que vocês sejam ainda mais felizes. E eu sempre estarei do lado de vocês, viu? Que a Yarin chegue aí trazendo muita luz e muita saúde para todos vocês. Beijo grande. Beijo grande.